Um 2018 diferente, né? Doze vereadores foram afastados, três foram presos e um teve mandado de prisão expedido na cidade de Santa Bárbara, na região central aqui de Minas. As ações, gente, são resultado da conclusão das investigações que foram feitas na operação Apolo 13, realizada pela Polícia Civil. Veja como foi. Nesse inquérito concluído agora, foi o valor superior a meio milhão de reais, que foi desviado através de contratos de aluguel de veículos. A gente tem, inclusive, um relato de um dos envolvidos, em que ele disse como realizava o pagamento para o José Ladislau, que foi o presidente da Câmara Municipal em 2015 e 2016, e para o Frederico Magalhães Ferreira, que ocupava a função de assessor jurídico. Ele disse que realizava o pagamento entre 10 e 30 mil reais por mês, referente somente a esses contratos de aluguel de veículos. Agora, com o início dos trabalhos em 2018, outras investigações já estão em curso, porque ainda há mais crimes por desvendar. Pois é, a gente está numa época em que, felizmente, a lei é para todo mundo, inclusive para político. A gente viu político esse ano perdendo aí a prefeitura, né, e no governador indo parar na cadeia e outras situações. Então, vereadores aí também, vimos essa situação. É isso, ou você anda na lei, ou a lei vai correr atrás de você. A polícia de Serro Largo...